Terça-feira e o programa Januar ao vivo pra você. E eu já começo o programa com um quadro que sempre tem nas terças-feiras pra você. É o Bem na Moda. Gente, a moda do couro é eterna, né? Peças desse material deixam qualquer look sempre mais glamuroso. Nos blogs fashions, ele está sempre em cena. Mas e você? Sabe como conservar o couro? Pois olha, saiba que tem muita gente errando nos cuidados, viu? E pra saber a forma certa de conservação, nós fomos conversar com um especialista no assunto que passa as dicas agora pra gente. Olha só. Coringas no guarda-roupa são as peças em couro. Elegante, sempre moderno, esse tecido é o queridinho das fashionistas. Bolsas, calçados, jaquetas, calças, shorts, saias, são inúmeras as vestimentas com couro. Mas essas peças, que não saem de moda nunca, estão longe de serem baratas. Esse tecido é um investimento. Porém, alguns cuidados são necessários pra que você não jogue esse investimento no lixo. Ezio Marcos Correa tem uma loja especializada em manutenção de couros. E pela experiência, ele alerta. As pessoas pecam muito nos cuidados com esse tecido. O armazenamento, guardar mesmo. As pessoas guardam os produtos da mesma forma que guardam um casaco de tecido. E isso vai trazer uma série de problemas. Principalmente com a parte de hidratação. As pessoas imaginam que o couro, como é um produto bastante antigo, que ele dura pra sempre. E, na verdade, não é assim que funciona. Dura se tratar, se cuidar, armazenar da maneira correta, arejar. Couro é pele. Pele precisa de cuidado. Fique atento em algumas orientações para a manutenção do couro. Um erro frequente é guardar bolsas, calçados e outras peças em sacos de TNT. Fazendo isso, você pode perder a peça. É um material que não vai transpirar, tá? Porque o couro, o mesmo sintético, vai absorver a umidade e ele vai isolar. As pessoas justamente pensam, ah, o cuidado, isolando, vai resolver o meu problema. Não, ele vai suar, vai vaporizar dentro do produto. E aí, onde ele vai mofar, vai acelerar esse processo. A parte correta seria guardar em papel, que é uma coisa totalmente orgânica e que vai ter uma absorvição natural. Você, quando compra a bolsa, ela já vem assim. Você coloca num papel simples, de uma maneira muito prática, muito normal. Você vai ter, evitar esses problemas. Arejar você ainda vai precisar tirar. Não dá pra guardar a vida toda ali sem tirar pra arejar. No seu armário, você imagina que muitas vezes, ah, não acontece nada, eu moro na cobertura, aqui não tem umidade. Tem, se você olhar no canto das suas gavetas, você vai ver resíduo branco, que muitas vezes você acha que é pó. E na verdade não é. São fungos, mofos, que estão ali se proliferando e vão contaminar seus produtos. Então o ideal é sempre em papel craft. E trocar também o papel. Não é pra sempre. O papel você vai ter que fazer uma troca, pelo menos, no mínimo, duas vezes por ano. trocar esse papel. Guardar o couro dobrado, que nem camisa, está errado. Isso vai amarrotar a peça e dificilmente você conseguirá tirar o amassado. O indicado, a parte mais prática para as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com isso, seria umedecer essa área amassada e estender. Mas estender não ao sol. O couro não gosta de ficar exposto ao sol. O couro não gosta de água. Mas nesses casos que você tem uma marca, a maneira mais fácil que você tem é justamente essa. Umedece. Você pode massagear essa área que está amassada e estender. É o suficiente. E deixar secar a sombra mesmo. Bem tranquilo. Vai levar muito tempo. Não é uma coisa assim de um dia para o outro. Às vezes você vai ter que molhar a mesma área duas, três vezes. Até você conseguir o resultado. Nunca guarde peças de couro claras com outras escuras. Não importa o tecido. Se isso acontecer, possivelmente haverá uma transferência de cores. E dificilmente será possível anular isso. A melhor maneira de guardar peças de couro é pendurá-las envoltas em papel e grampeando as laterais. Com isso, você estará isolando a vestimenta e evitando que amasse e que ocorra a transferência de cores ou acumule fungos. A jaqueta clara, ela tem que ter uma série de cuidados. As pessoas manuseiam ela, colocam ela em cima de balcão. Quando chega, o inimigo número um, tinta de carimbo, caneta. Isso traz muitos problemas. E dificilmente você vai conseguir tirar esse produto. Você danificou, praticamente você ficou marcado para sempre. Bolsas também acontece muito isso. E outra coisa comum é as pessoas, após o uso desse produto, não faziam uma limpeza. Uma esponjinha simples, ou sabão neutro. Nada de esfregar, simplesmente passar e deixar arejar na região da gola, na região da entrada do colarinho e nos punhos. E também há uma corrosão, por parte desse produto. Muitas pessoas acham, muitas vezes, chegam aqui com as golas danificadas e acham que tem ácido úrico. Ah, eu odeio muito ácido o meu suor. Na verdade, não é isso. Na verdade, nós temos a barata, que é o inimigo número um. Ela come esse produto aqui. Hoje você guardou, não tinha nada. Amanhã você chega aqui com a gola destruída e pensa, o que aconteceu aqui? Deu problema? O que que deu? Vai ver, ela come a pintura. Somente trocando, não tem outra possibilidade. A cada ano, o couro deve ser hidratado. Essa atitude devolve a gordura natural do tecido. Para saber se o couro está desidratado, ao massagear a peça, fará barulho. Nessa hora, a indicação é hidratá-lo para evitar que o tecido rasgue. Para hidratar, utilize pastas específicas e passe com uma esponja. Evite receitas caseiras que prometem essa hidratação. Nunca utilize solventes, tiramanchas ou acetona para limpar o couro. Se você não tiver o produto adequado, utilize água e sabão numa esponja. Não deixe a peça imersa em água e nem coloque em secadora. Quanto antes uma mancha for limpa, melhor. As pessoas muitas vezes estão no restaurante e cai uma gota de vinho na jaqueta. O ideal, independente da cor dela, seria se levantar, molhar essa região, fazer uma limpeza mesmo, que seja com um guardanapo de papel. Seca inicialmente e depois lava essa região, para que não haja absorção. Depois de ele absorver, você não tira mais. Faz a limpeza o mais rápido possível e você consegue o resultado que você quer. Para não amassar e nem grudar danificando a peça, utilize papelão, PVC ou garrafas PET para manter os canos das botas estendidos. Vai ocupar mais espaço, porém a durabilidade será muito maior. Agora é só aplicar essas dicas e garantir maior durabilidade nas suas peças.